Direto da redação. Na cidade de Campos teve a convenção também do União Brasil que homologou praticamente o nome da delegada Madeleine como candidata. Ela é apoiada também por vários partidos, pelo PSDB, Cidadania. Ela é apoiada, PSD, Solidariedade. São vários partidos ali que estão apoiando a candidata. E ela vai enfrentar o prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, que é candidato à reeleição. A cidade também tem outros candidatos. Tem lá o Jefferson, o professor Jefferson, ex-reitor do IFE, que é candidato pelo PT. Aqui é que eu estou me lembrando. São os nomes que eu me lembro aqui que são candidatos. São os principais nomes que estarão disputando a eleição na cidade de Campos dos Goitacás. Aí você tem outros partidos na Nicos, eu chamo as partidos pequenos. Eu não me lembro o nome aqui, perdão, de quem vão ser os candidatos. Aí está a delegada Madeleine, que foi na convenção dela no São José, no Esporte Clube de São José, em Goitacás, na Baixada Campista. A opção da delegada em fazer a convenção, você acompanha a imagem do deputado Rodrigo Bacelar. Ele está ali junto com os dirigentes partidários, que fazem parte dessa coligação. E ele participou dessa convenção, que foi em Goitacás. Então você vai ter algumas eleições, elas vão se desenhando aqui. E o que se desenha em algumas cidades? Em Duque de Caxias se desenha. Pelo menos as pesquisas de intenção de votos mostram lá a possibilidade do... Zito, ex-prefeito, retornar ao governo lá, à prefeitura. Está liderando as pesquisas de intenção de votos. Henri das Ostras, lidera as pesquisas de intenção de votos. Pelo menos as últimas que vi, as últimas todas, todas que foram divulgadas. O ex-prefeito Carlos Augusto Baltazar, lidera praticamente até com folga, né? Então você vendo aí que há uma opção nas cidades, pela uma retomada. Eu não sei qual o problema aqui que Duque de Caxias a gente acompanha à distância, mas ali a família de Washington Reis, a família Reis, está no comando da cidade já há algum tempo. Então, mas sofre um desgaste decorrente nessa sequência administrativa, sequência de administração familiar. E você tem Henri das Ostras, o governo do Marcelino Borba, muito desgastado. Um governo que já derreteu mais do que... não tem mais onde derreter. Já derreteu, talvez, tudo que tinha que derreter. E que deve, certamente, isso impacta na candidatura do candidato que é apoiado por ele, que é o presidente da Câmara, Maurício BM. Então isso vai ter, inevitavelmente, reflexo. Em Campos, o que se desenha é uma eleição dura, não vai ser uma eleição fácil. Mas você tem ali o prefeito Vladimir Garotinho com o domínio da máquina. Você tem a delegada Madeleine, que é apoiada pelo Rodrigo Bacelar, que tem o domínio da máquina estadual junto com o governador Cláudio Castro. E você tem, por outro lado, o Jefferson Azevedo, que é o professor Jefferson do IFE, que é o candidato do PT e que poderá surfar, de repente, no apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O PT tem uma inauguração prevista para a Campos, uma inauguração grande, o governo do PT. Talvez Lula até vá a Campos, que é a inauguração da UF, da Universidade Federal Fluminense. Tem previsão de inauguração daquele prédio? Não, né? Ainda não tem. Mas está pronto, não está? Pelo menos a fachada, externamente, ele está todo pronto. Está todo pronto o prédio. Eu acho que a gente tem até imagem, depois a gente mostra, mais para frente. Mas, então, vão ser eleições mais disputadas. A eleição de Campos são os municípios polos, né? O Macaé, o Elbert, ali, tem uma vantagem enorme. E tem, também, a... Tem, ainda, goza do fato de não ter, praticamente, adversário. O Elbert, a eleição do Elbert, ele vai ser uma eleição, assim, aparentemente, né? Pelo que se desenha. Muito tranquilo, hein? Em Macaé. E você tem, agora, em outras cidades, como o Rio de Janeiro, que é a capital, você tem a cidade, o Eduardo Paes, com o peso da máquina, também, nas mãos. Você tem a máquina administrativa. E tem a fragmentação do campo opositor, que é o Ramage, que é o candidato do PL. Rodrigo Amorim, que é o candidato da União Brasil. Eu creio que a estratégia dos adversários do Eduardo Paes é trabalhar para fragmentar, para tentar levar a eleição, ali, para o segundo turno, para, depois, então, buscar uma unidade, unificar, para enfrentar o Eduardo Paes. A mesma tendência que deverá ocorrer na cidade de Campos, se houver segundo turno, se houver segundo turno, e se alguém tiver que enfrentar, ali, a máquina do prefeito Vladimir Garotinho. Então, a tendência é que os opositores, ali, eles busquem uma unidade, uma unidade no segundo turno. Mas vão ser, são as cidades que, talvez, tenham as eleições, assim, mais disputadas aqui no, no, na região. Na cidade de Casemiro de Abreu, foi divulgada uma pesquisa, recentemente, agora, foi uma pesquisa, deixa eu ver só o Instituto aqui, eu li no rebate. Ali, o grande enfrentamento, ali, se dá entre o atual prefeito Ramon Gidalt e o ex-prefeito Antônio Marcos. São os dois grandes adversários, ali, em Casemiro de Abreu. Deixa eu só tentar aqui, antecomercial, rapidinho. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ver a reportagem aqui. Deixa eu tentar achar aqui. Porque eu acho que eu li essa reportagem aqui. Li não, eu acho não, eu tenho certeza que eu li. Tá aqui, olha. O rebate. Casemiro de Abreu, Antônio Marcos, lidera em pesquisa do Instituto Inteligência. Foi uma pesquisa divulgada, foi uma sondagem que foi divulgada. Em pesquisa realizada pelo Instituto Inteligência sobre sucessão municipal em Casemiro de Abreu, o ex-prefeito Antônio Marcos, do Podemos, lidera as intenções de votos com 51%, à frente do atual prefeito Ramon Gidalt com 38%. Ramon Finilon aparece com 2% e Romy Serra tem 1%. Votos brancos e nulos somam 4% e outros 3% não sabem ou não responderam. Essa aqui é na pesquisa. Eu creio que tem a pesquisa aqui. Essa é a pesquisa estimulada, em que o Instituto mostra ali o nome dos candidatos. Agora, na pesquisa espontânea, quando o eleitor apenas é perguntado em quem votaria, Antônio Marcos tem 38%, Gidalt tem 27%, enquanto que o Finilon e o Romy Serra somam 1%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-02-323-2024 e foi custeada pelo próprio Instituto. Ela foi realizada entre os dias 17 e 18 de julho, a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Foi uma das pesquisas divulgadas. Tem outras pesquisas também que estão sendo realizadas, estão sendo divulgadas e os números eles podem distoar, porque eu não sei a metodologia de cada instituto, o período que se entrevista, então tem muitas variantes. Mas esta que estou divulgando aqui está registrada e é do Instituto Inteligência.